E aí, aqui é o Gohan e hoje trago para vocês curiosidades de um dos jogos mais difíceis da era 8-bits. Falaremos sobre curiosidades de Mega Man. Mega Man é um dos personagens das gerações 8 e 16-bits mais querido pelos fãs. Aqui no Brasil, muita gente começou a acompanhar a série no Super Nintendo. Com isso, é comum que muitos desconheçam várias curiosidades sobre o robô azul. Confira algumas curiosidades sobre o nosso querido Mega Man. Já vamos começar com uma bomba. Você sabia que Kenji Inafune, produtor e game designer dos primeiros jogos de Mega Man, não é o criador do personagem? O conceito do Blue Bember foi imaginado por Akira Kitamura. Akira é responsável não apenas por Mega Man, mas também pela maioria dos robôs inimigos e até cenários do primeiro jogo. Mas não precisa chorar, Inafune é o criador original de outro personagem bastante querido, Zero. O robô vermelho era para ser o protagonista de Mega Man X, mas a Capcom decidiu não adotar essa decisão por achar que a série teria uma abundância muito drástica para os fãs. No Japão, a série Mega Man possuía outro nome, Rockman. Isso provavelmente você já sabia. A origem para esse nome é nebulosa. Muitos dizem que se refere ao estilo musical Rock'n'Roll, pois o nome da amiga de Rockman é Roll. Mas você sabia que a franquia Mega Man quase foi renomeada por algo como Miggy Kid ou Knuckle Kid? O primeiro jogo da fase do Mega Man quase foi batizado como The Battle Rable Rockman. Segundo informações da revista Famitsu, esse último nome para o jogo foi cogitado devido às mecânicas que permitiam o Mega Man mudar de cor e arma. Durante o PAX 2013, Kenji Inafune explicou várias curiosidades sobre seu tempo na Capcom e a criação de Mega Man. Segundo Inafune, a decisão de fazer com que Mega Man fosse azul partiu diretamente da limitação do hardware do Famicom, o grande Nintendinho. A paleta de cores do Famicom possuía 54 cores, onde há uma predominância por tons de azul. Por conta disso, os produtores decidiram usar a cor azul para criar um personagem mais detalhado. De fato, Mega Man possuía mais quadros de animação do que outros personagens da época. A inspiração para dois principais cientistas da franquia Mega Man parece bastante evidente. O nome completo de Dr. Light é Thomas Light, uma clara referência ao inventor da lâmpada Thomas Edison. Já o nome completo de Dr. Willi é Albert Willi e sua aparência lembra bastante o físico Albert Einstein. Em Mega Man 2, a Capcom criou um concurso apenas no Japão, onde jogadores poderiam inverter seus desenhos e conceitos de robôs para serem inimigos de Mega Man. O concurso teve várias edições para promover o lançamento de vários jogos de Mega Man. Na edição para promover o Mega Man 6, aconteceu algo especial. Era o concurso em que a Capcom recebeu inscrições fora do Japão. E o canadense Daniel Vali teve o seu personagem, Nightman, incluído no jogo. Agora, sabe aquele túnel dos chefes? Ele tem várias funções. Uma delas era bem óbvia. Servir como ponto de save para o jogador continuar caso perdesse para o chefe. Mas havia outro propósito para o túnel. Com o receio de não haver memória RAM suficiente, os desenvolvedores pensaram no túnel como um momento para aliviar o carregamento do jogo e evitar travamentos. Porém, isso não acontecia. O Famicom tinha muita memória suficiente. Mas eles mantiveram o túnel como marca registrada em toda a franquia. Mega Man X foi o primeiro jogo de Mega Man para Super Nintendo. Como em vários jogos da época, a Capcom cogitou batizar o jogo do ocidente como Super Mega Man. Como você já deve saber, Mega Man X se passa no mesmo universo de Mega Man. Mas eles não são o mesmo personagem. Zero era para ter sido o personagem principal, mas ele sequer era julgável. Ele se tornaria um personagem selecionável apenas em Mega Man X3. E teria seu próprio jogo no Mega Man Zero, do Game Boy Advance. Um dos maiores algozes de Mega Man X é Vile. Ele aparece no começo de Mega Man X e no final do jogo. Ele também aparece em diversos jogos, sempre dando muito trabalho. Seu design consiste em um capacete estiloso e uma metralhadora acoplada nas costas. Fãs dos filmes de Star Wars devem ter notado uma semelhança entre Vile e o caçador de recompensas Boba Fett. Mega Man e Street Fighter tem mais coisas em comum do que apenas a mesma produtora. Em Mega Man X ao completar a maior armadura de X e conseguir todos os itens do jogo, é possível coletar o golpe Hadouken. Já em Mega Man X2 você consegue coletar o Shoryugen, ambos golpes de Ryu em Street Fighter. E pra fechar, na versão americana de Mega Man X5, o nome dos chefes são muito parecido com os dos ex-integrantes da banda Gunzer Rousey. Eles são Chris Lee Slash, Squad Adler, Easy Glow, Duff McHolland, Dace Kriver, Axel The Red, Dark Dizzy e Matt Rex. Bom, então é isso galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe o que fazer, né? Clica aqui embaixo no gostei porque isso ajuda demais. Se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos. Me siga também em todas as minhas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. Principalmente no Twitter, que é lá que a gente pode trocar uma ideia. Não esqueça também de ver o nosso último vídeo. Foi sobre como será God of War 4. O link vai estar aí na descrição pra você poder conferir. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Beleza galera? Falou, valeu e até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!